O que é o Brasil? Clínica Nantária, Avenida Fernandes Bastos, 786 Tramandaí, JJ Serviços Médicos, em Imbé, fone 3627-1150. Bom dia, amigos do Dimensão News, dessa manhã fria, gelada, uma bota gelada nisso aqui no Litoral Norte. Nós estamos em Tramandaí, no centro da cidade. Passou um pouquinho das 10, a temperatura abaixou muito aqui na praia. Vamos à temperatura com o Alan daqui a pouquinho, já pra você ao vivo, daqui direto do centro de Tramandaí. Pra você que está junto conosco, vamos levando algumas notícias aqui da praia. Pra você que está em Porto Alegre, no litoral ou até mesmo no interior do estado. Muito obrigado, bom café da manhã. Fica com a gente, compartilhe, participe junto com a gente. Olha, nós tivemos um acidente grave, nesse final de semana, na Estrada do Mar, em Capão da Canoa. Onde um motoqueiro acabou atropelando um senhor que caminhava. Ele teve ferimentos muito graves, o pedestre. E o motoqueiro veio a óbito, devido ao acidente. Então, portanto, nós tivemos uma morte na Estrada do Mar, perto do Comando Rodoviário, e quem vai em direção de Capão da Canoa, pra cidade de Torres, nesse final de semana. Um motoqueiro morto e um pedestre levado ao Hospital Santa Luzia, de Capão da Canoa. Por outro lado, também, o corpo de bombeiros atendeu, perto do túnel verde, de maquinê ali, no túnel, um incêndio no caminhão. O motorista acabou se salvando, não teve problemas. Mas, o caminhão acabou pegando fogo, e o corpo de bombeiros de Capão da Canoa atendeu esta ocorrência, perto do túnel, né? Do túnel de maquinê, este final de semana. Bom dia pra você que tá em Porto Alegre, bom dia pra você na região metropolitana. Muito frio. E segundo o Instituto Meteorológico do Brasil aí, nós teremos um frio mais intenso essa semana. Ou seja, temperaturas em muitas cidades chegando aí abaixo de zero. Nós já estamos com uma temperatura baixa, pois tivemos uma madrugada muito gelada, tanto aqui nos campos do sul de Santa Catarina, como também em muitas cidades do interior do estado. Para vocês terem uma ideia, né? Porto Alegre teve um final de semana muito frio. E o litoral, mesmo com pancadas de chuva e tudo, ainda teve uma temperatura boa, né? Oscilou entre 11, 12, 13 graus. Agora abaixou um pouquinho, devido a essa chegada de mais frio que se promete por aí. Por outro lado, a Brigada Militar e a Polícia Civil fez algumas detenções na madrugada do sábado aqui em Tramandaí. Tanto sábado de dia como sábado de noite, a Brigada trabalhou sobre prisão de elementos com tráfico de drogas e também aí problemas de armas ilegais passando aqui pelo litoral norte. A Patran também ajudou nessas prisões, pois estava trabalhando em Nova Tramandaí e acabou prendendo elementos por lá. E assim vem se desenvolvendo final de semana por aqui, né? Vamos dar um bom dia para vocês, já conferir por aí. Olha as imagens do centrão de Tramandaí. Tempo fechado, úmido, com chuvas até a pouquinho tempo. Estava chovendo bastante, agora deu uma paradinha, mas o frio persiste por aqui. Alan, bom dia. Bom dia, Bueno. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Soube que esse fim de semana um vovô ficou mais velho aí, né? Vovô? É um vovô, já é um vovô, né? Vamos mandar um abraço para casos idosos, então. É, né? Sabendo aí que alguém já está mais para lá do que para cá, né? Não, não é o meu caso. Como é que foi o fim de semana, Bueno? Foi bom. Fizemos um bom almoço e aniversário ontem. Completamos mais uma primavera. Obrigado a todos os amigos. Teve bastante gente que mandou um forte abraço ali no WhatsApp. Eu recebi um bolinho, ganhei um bolinho, né? A família, o pessoal, os amigos, isso é bom, né? Ganhar de vez em quando alguma coisa. É bom. Faz bem ao ego. É bom, é bom. Ser bajulado o dia todo. A Jurema Lima nos deu um bom dia de Santa Maria. Diz que está frio, mas temos sol. Santa Maria? Olha só, cara. É Santa Maria, hein? Lá realmente é uma cidade fria, gelada, mas se tem sol, é coisa boa. Não sei se você lembra que eu disse que a minha sogra era de Santa Maria, né? Que ela tinha visto lobisomem, mas não era Santa Maria, é Santa Cruz. Santa Cruz. Isso, eu confundi a cidade. Cidade do Oktoberfest. Nem sei onde que é isso aí, deixa eu te falar a verdade. É bom, bonito lá. É bonito? A Maria de Lourdes nos deu um bom dia. A Eloy Cid disse que está fazendo 7 graus em São Gabriel agora. Está frio. Oh, friozinho gostoso, hein? Imagina. 7 graus. Aqui eu conferi pelo Google, está marcando 11 graus em Tramandei. Deve estar um pouquinho menos, acho. Está oscilando, né? Acho que está um pouquinho menos. Deve estar em torno de uns 10. Mas vai baixar mais. Vai baixar mais. Nós vamos ter aí lá pelas 4 horas da tarde, aí uma temperatura mais baixa aqui. Deve chegar uns 8 graus, hein? Por aí. De noite, então? Cara, coisa boa, né? Aquele quentão com pinhão. Vai ter que ser. Hoje eu vou levar um vinho para fazer um quentão em casa. Nem gosto de vinho. Hoje a gringa está fechada. Puts. É o dia de segunda? Não tem problema, leva um do Dionísio. Leva um do Dionísio. Vou lá de casa, né? Levar uma garrafa do Dionísio. Ai, ai, ai. O Paulo Roberto disse. Bom dia, o pessoal não está dirigindo defensivamente. Educação no trânsito. Fraude na dupla Grenal. Nos jogos estão perdendo. É verdade. Foi um fim de semana ruim, né, para o Grêmio. Cara, eu acho até que não está tão ruim assim. É que os times estão ruins mesmo. Não é o fraude. É a situação dos times. Olha o jeito que o Inter jogou e o jeito que o Grêmio jogou. Pelo amor de Deus. Dá vontade de correr. O Grêmio levou um balaio, né? Era para ter levado mais, cara. O Grêmio, se não se cuida, ele leva cinco ontem. Um foi anulado. Eles perderam meia dúzia de chance. O Grêmio também perdeu. Sabe? Mas assim, ó. Apareceu, depois de muitos e muitos e muitos anos, a terceira força do futebol gaúcho. Grande juventude. Da grande juventude. O Juventude vem há anos batalhando por esse lugar ao sol. E agora ele mereceu o lugar que ele está. Ele só está devolvendo o que levou nesses anos. É, o Juventude, ele é um time bem estruturado, né? Falta, claro, um investimento. Imagina se recebe os olhos de uma SAF, né? Que é aqueles grupos de investimento do exterior e compram a equipe. Olha, eu não te duvido que não vai receber. Porque eles estão pedalando, cara. Olha, levou o Flamengo, levou o Grêmio e tal. O que está vindo, ele está levando. E aí tu olha o retrospecto. Uma diferença entre o Inter, hein? Ele está perdendo, ele está ganhando o jogo e ele não para. Ele pedala, pedala, pedala e ele quer fazer mais, entendeu? Ele quer mostrar que tem campo. E aí agora não adianta chorar. Ah, o Grêmio perdeu, o Inter perderam. Perderam porque estão ruins. Estão mesmo. Mas é aquilo, né? Se tu olha o retrospecto no ano, o Juventude perdeu uma partida só dentro de casa. O resto tudo ganhou, empatou. Para a gente imaginar a maquinazinha que está virando. O Roger Machado é um bom técnico. Quando treinou o Grêmio também, ele manteve mais ou menos o mesmo estilo de jogo, assim. E ele sempre acreditou no que ele acha que é o certo para o futebol e sempre fez isso, entendeu? Está de parabéns ao povo caxiense, os patrocinadores do Juventude. Que quanto mais patrocínio do Juventude tiver, mais longe ele vai. Falando nisso, eu vi uma camiseta dos anos 90 do Juventude, da Parmalat. Antigamente a Parmalat era a patrocinadora de lá. Eu acho linda aquela camiseta. Acho linda. Se alguém tiver uma perdida aí e quiser me dar, eu aceito. Vai comprar, mano? Não acho, não acho. Não acho. Eu vi só as fotos dela, sabe? Mas não acho a camiseta para comprar em lugar nenhum. E aí, tu que é gremista, o que tu me diz? Ah, eu nem vi o jogo, mano. Nem vi. Faz tempo que eu não olho futebol. Não, se tu viesse, tu ia ver a Saraivada que estava levando. Não, olha, eu não quero nem... Rapaz, ele nem arrancava. É verdade. E a Seleção Brasileira também, né? Eliminada. Eliminada. A Seleção Brasileira estava a... Sei lá o que aconteceu. Perdeu nos pênaltis, né? Isso, perdeu nos pênaltis. Teve um jogador a mais ali. Mas os destaques aí, os grandes nomes da Seleção não apareceram, né? Vinícius Junior estava suspenso. Paquetá, que vinha jogando até que bem, não jogou nada. Rodrigo só entrou... Só teve uma participação no jogo que foi gerar a falta ali onde o jogador do Uruguai foi... Ele mereceu o que fez. Mas a Seleção Brasileira mereceu o que fez. Eu não consigo entender qual que é o problema do Brasil com disputa de pênalti, né? Por que que zagueiro começa batendo pênalti? Não existe isso, cara. Não existe isso. O Dorival vendo que a Seleção estava se encaminhando para os pênaltis. Em vez de deixar ali o Rafinha para bater o pênalti. Que é um atacante, pelo menos. Não, mentira. São burro. Burro. Com um B bem grande. Mas é meio esquisito também tu ver na hora que estavam fazendo a lista de quem iria cobrar as cobranças, cobrar os pênaltis. O técnico estava de fora, estava do lado de fora da roda, como se fossem os jogadores mesmo que tivessem decididos, sabe? Eu não consigo entender isso. É uma seleção. E o Inter? E o Inter? Olha o tranca-rua. É uma seleção que o técnico não comanda, né? E o Inter perdendo para o Vasco. Vergonhosamente, porque o Vasco, pelo amor de Deus. Quando chega ali no segundo tempo, já abre as pernas para tudo. Cansa, né? Parece que cansa. Parece que cansa. Não tem preparo físico. Acho que até tem. Acho que é algum esquema tático. Corta o dinheirinho deles para ver se eles não correm. Não correm. É isso que eles não vão correr, né? Corta, manda embora. Eu lembro de um vídeo também do Renato Gaúcho uma vez. O Renato Gaúcho, o Romário, o Edmundo. Tudo na praia de Copacabana. Dizendo que estavam de férias porque estavam com o salário atrasado. Não iam jogar. Estava bem belo jogando futebol na beira da praia. Mas assim está o nosso tipo. Quem é que apareceu aí? Vamos ver aqui. Cleonice nos deu um bom dia. Divandro nos deu um bom dia. O GECI Alquadros disse bom dia. Vi a mão frio de Rengiar Cusco. Vem para a praia. O Paulo Roberto disse parabéns pela data. Obrigado, velho. Não vamos revelar a idade da banda. Não. 50 e... 50. 32, né? 32. 50 com um corpinho de 49,6. Não. O corpinho está de 25 ainda. O Dirceus, o Cate, disse bom dia, amigos. 9 graus em Parobé. A Cátia Jaqueline nos deu um bom dia. Lessi Farias nos deu um bom dia. Rosângela, disquinho Osório, está muito frio. Imagina o ventinho, Osório. Capital dos ventos, né? Imagina como é que não está por lá, então. Imagina. Esteio. Sérgio Bacel está ligadinho de esteio, dizendo que está fazendo 10 graus, que está nublado. Nos deu um bom dia também. João Luiz disse bom dia, amigos de Bacel TV. Seleção perna de pau. Verdade, cara. Aliás, eu acho que, olha. É. Eu ia dizer o negócio para ficar quieto. Essa edição perna de pau. Jover C. Renner disse bom dia, Buena e Alan. Bastante frio aqui em Dois Irmãos, 9 graus. E a Loreci nos deu um bom dia. Bom café da manhã para todo mundo. Aquele cafezinho gostoso com leite, né, gente? Agora aquele café gostoso com leite, pãozinho molhado. Eu adoro um pãozinho molhado no café com leite. quentinho, assim, sabe? Eu troco pelo queijo, pelo salame. Não, troco. Adoro. Tá. Hã? Quando eu era criança eu comia assim também. Não sou melhor. O que houve que está atrapando as orelhas aí? O que que deu? Um ventinho gelado, né? Estão batendo de trás para frente? É, e minha saúde não está das melhores. Vai para a cama agora, né? Olha, era bom. Barbaridade. Só em me lembrar que hoje eu tenho que tomar uma injeção, me apavora. É, eu acho que eu não vou fugir também do caminho, né? Vai, vai, vai. Vai que para ver onde é que vai dar. Vamos lá então. É só a gente não se cuidar, né? Todo dia nessa chuva, vendo pandemia e pé no molhado e lagoa. Olha, não está fácil. Gente, estamos aí cobrindo um pouquinho, levando umas informações para vocês, tramando aí na praia. Está aí esse tempo gozado, né? Que promete chuvas para a semana, muito frio. E você que está do outro lado aí, fala para a gente da onde? Bom dia, meu amigo, minha amiga. Está frio, né, Bueno? Está louco. Choveu e já começaram as pocinhas d'água acumulando. Já começou. É verdade. É só escorrer um pouquinho, agora dá uma parada, daqui a pouco começa tudo de novo. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Nós teremos aí, já viu só, deu umas eleições lá na França, mudou um pouco a coisa. O presidente do Brasil aqui deu parabéns à esquerda que ganhou. A coisa está tudo num rolé. Tudo num rolé. Imagina. Muitos incêndios em muitos lugares do Brasil. O Rio Grande do Sul recebendo essa demanda de frio e chuva. Olha, Deus ajude. Que loucura, né? O Sérgio Maciel está me cobrando aqui dos parabéns que ele te enviou. Eu não vi. O Maciel me enviou os parabéns. Caralho, esse cara tem que pagar o café lá na Dona Ana, lá para o nosso. Tem que pagar. Ele disse o seguinte, parabéns pela passagem do teu aniversário, Bueno. Um grande abraço e muita saúde. Ô, Macielzinho. Tá bom. Lá descei. Né? Quando esse rapaz aí estava comprometido, que tinha um compromisso na vida, ele aparecia aqui. Agora que ele se descomprometeu, ele não aparece para ver os amigos. Abandonou os amigos, Beto? Abandonou, abandonou. Né? Tá. Mas vamos lá. Tchê, aparece na praia. Eu sei que está esperando esquentar um pouquinho para aparecer. Mas é isso aí. Vamos lá. A Jura Sema nos deu um bom dia de Tramandaí. O Michael Rapac nos deu um bom dia. A Cátia Raquelin disse, parabéns, Bueno. Você merece tudo de melhor. Feliz aniversário. Obrigado, 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 obrigado. Fico feliz. Fico feliz. Muito obrigado. Mais um aninho de vida. Né? Que a gente possa ver os amigos aí e mandar um abraço para todos que veem a gente, né? Uns amigos. Fala. O que que houve? Tá. Aí. Isso. Foi pro telefone. Obrigado vocês que estão junto conosco. Nesta manhã de segunda-feira eu quero mandar um abraço para você que está na região metropolitana. Pra você que está junto conosco em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Viamão, Estei, né? Que nem vai ser aí. Um abração pra você que está no litoral norte, todas as praias aqui. Tramandaí, litoral, em Bé. Né? Olha, chove bastante. Mas a gente deu uma paradinha agora. Vamos esperar como é que está a situação. Obrigado a vocês. Uma boa semana. Com muito amor, muito trabalho e muito carinho pra todos nós. E a gente volta às ruas da cidade daqui a pouco. José Bueno, bom dia pra você, meu amigo e minha amiga. E as informações e as imagens aí, ó, do Alan Júnior. Obrigado a você.